Muito antes da virada do século, muito antes da chegada do ano 2001, a People's Ultra finalmente vai ter um adversário à altura. People's Evolution! Tá dominado, tá tudo dominado! Tá dominado, tá tudo dominado! Tá tudo dominado! Tá tudo dominado! Tá dominado, 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 tá tudo dominado! Tá tudo dominado! Tá dominado, tá 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 dominado! Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Desfilando desplicência e dando horas ilegal Surgiu bem na minha frente, um pitboy sensual Soltei logo os cabelos, empinei meu porpozão Fiz um pício bem gostoso, dando logo condição Na hora de dar no coro, que pena, caiu a ficha O pitboy bem musculoso, era um grande pitbiz Era um grande pitbiz Na hora de dar no coro, que pena, caiu a ficha O pitboy bem musculoso, era um grande pitbiz Tu é gay, tu é gay que eu sei Vai, tu é gay Você me ofendeu, garoto Tu é gay, tu é gay que eu sei De cuecão, de touro Pitbiz Desfilando desplicência e dando horas ilegal Surgiu bem na minha frente, um pitboy sensual Soltei logo os cabelos, empinei meu porpozão Fiz um pício bem gostoso, dando logo condição Na hora de dar no coro, que pena, caiu a ficha O pitboy bem musculoso, era um grande pitbiz Controla a borboleta, me toca, senta Quer brincar com a minha cara, você fala Eu não gosto de mulher longa Era um grande, era um grande, era um grande pitbiz Era um, era um grande, era um grande, era um grande pitbiz Na hora de dar no coro, que pena, caiu a ficha O pitboy bem musculoso, era um grande pitbiz Pitbiz Tu é gay, tu é gay que eu sei Você me ofendeu, garoto Tu é gay, tu é gay que eu sei De cuecão, de touro Pitbiz Tu é gay, tu é gay que eu sei Você me ofendeu, garoto Vem, 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 garoto Tchaca, tchaca, é bom a beça Vem, garoto Tchaca, tchaca, é bom a beça Jove o gato pra brincar Na dança da soca, tchaca Soca, tchaca, é bom a beça Vem, garoto Soca, tchaca, é bom a beça Vem, vem, garoto Vem, vem, garoto Quando os gatos vi, tu não vai mais esquecer O papo que eu vou dar, vocês vão enlouquecer Essa é a nova dança, vocês vão gostar da beça Chame o gato pra brincar Na dança da soca, tchaca Soca, tchaca, é bom a beça Vem, garoto Soca, tchaca, é bom a beça Vem, garoto Soca, tchaca, é bom a beça Quando os gatos vi, tu não vai mais esquecer O papo que eu vou dar, vocês vão enlouquecer Essa é a nova dança, vocês vão gostar da beça Chame o gato pra brincar Na dança da soca, tchaca Soca, tchaca, é bom a beça Vem, garoto Soca, tchaca, é bom a beça Tchaca, 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 t Sapeca, tô maluco, não sou sapo Mas me amarra em perereca Catinha Fatinha, assim você me assusta Com o seu capo de fusca Catinha, assim você me assusta Que negoção Com o seu capo de fusca Aparada e limpinha Coisa linda de se ver Abre a tampa da fusqueta Que eu faço você gemer Movimento pélvico Cara de sapeca Tô maluco, não sou sapo Mas me amarra em perereca Catinha Satinha, assim você me assusta Com o seu capo de fusca Catinha, assim você me assusta Mixagens Mixagens DJ Flávio Carlos Aréu é o bonde do hotel Vai Aréu é o bonde do hotel Vai Aréu é o bonde do hotel As gata ficam excitadas Quando o 100% chega Famoso cordão de ouro É o beco de enxieta As mulheres perdem a linha A razão e a postura E já nos consagraram Os pretos Que loucura As gata ficam excitadas Quando o 100% chega Famoso cordão de ouro É o beco de enxieta As mulheres perdem a linha A razão e a postura E já nos consagraram Os pretos Que loucura E demorou, demorou A geléia, a geléia 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 O Aréu é o bonde do hotel Gata O Aréu é o bonde do hotel As gata ficam excitadas Quando o 100% chega Famoso cordão de ouro É o beco de enxieta As mulheres perdem a linha A razão e a postura E já nos consagraram Os pretos Que loucura E já nos consagraram E já nos consagraram E já nos consagraram Os pretos Que loucura E demorou, demorou A geléia, a geléia E demorou, demorou A geléia E demorou, demorou A geléia, a geléia Entre e sai, entre e sai Na porta da frente e na porta de trás Elas são maravilhosas Claro, elas são demais Guada esse corpo pra mim Que eu te quero demais Agora vem com o Tigão na nobre A do entre e sai Entre e sai, entre e sai Na porta da frente e na porta de trás Entre e sai, entre e sai Na porta da frente e na porta de trás Entre e sai, entre e sai Na porta da frente e na porta de trás Realiza seu desejo Isso nós vamos fazer Tudo que você pedir Nós vamos atender É uma nova mania Vai pegar o baile inteiro Entre e sai, entre e sai Na porta da frente e na porta de trás Entre e sai, entre e sai Na porta da frente e na porta de trás Entre e sai, entre e sai Na porta da frente e na porta de trás Entre e sai, entre e sai Na porta da frente e na porta de trás Entre e sai, entre e sai Na porta da frente e na porta de trás Elas são maravilhosas Claro, elas são demais Guarda esse corpo pra mim Que eu te quero demais Agora vem com o tigão na nó A do entre e sai Entre e sai, entre e sai Na porta da frente e na porta de trás Me ter bom Me ter é muito bom A gata me disse que me ter Me ter bom É, me ter bom Me ter é muito bom A gata me disse que me ter Me ter bom É, me ter bom Me ter é muito bom A gata me disse que me ter Me ter bom A gata me disse que me ter é bom É, me ter bom Olha o que a mina quer, cara Hã, hã, hã Olha o que a mina quer, cara Hã, hã, hã A gatinha, hã, 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 hã Ela vai desenrolar A gatinha, hã, hã, hã Ela vai desenrolar Me ter bom Me ter bom Me ter é muito bom A gata me disse que me ter Me ter bom É, me ter bom Me ter é muito bom A gata me disse que me ter Me ter bom É, me ter bom Me ter bom Me ter bom Eu tô bolado Não quero saber de nada Eu tô bolado Eu tô bolado Eu tô bolado Não quero saber de nada É, me ter bom Eu tô bolado É, me ter bom 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 Toma cuidado, qualquer dia, toma aí Eu tô bolado, eu tô bolado Depois da pavirada Eu tô bolado, eu tô bolado Eu tô bolado, bumbondida, pra virada Toma cuidado, qualquer dia, toma aí Toma cuidado, qualquer dia toma aí Tem o sinistro, tem o macabro Toma cuidado, qualquer dia toma aí Balança a roseira, não deixa a rosa cair Todo mundo tá ligado no que você vai pedir Balança a roseira, não deixa a rosa cair Todo mundo tá ligado no que você vai pedir É na cabeça, no joelho, na cintura e no bumbum A tchutchuca tá dançando e enlouquece qualquer É na cabeça, no joelho, na cintura e no bumbum A tchutchuca tá dançando e enlouquece qualquer Balança a roseira, não deixa a rosa cair Todo mundo tá ligado do que você vai pedir Balança a roseira, não deixa a rosa cair Todo mundo tá ligado do que você vai pedir É na cabeça, no joelho, na cintura e no bumbum A tchutchuca tá dançando e enlouquece qualquer É na cabeça, no joelho, na cintura e no bumbum A tchutchuca tá dançando e enlouquece qualquer Assim, bate o bumbum, bate o bumbum Assim que eu quero ver, vai Bate o bumbum, bate o bumbum, eu fico louco com você Bate o bumbum, bate o bumbum Assim que eu quero ver, vai Bate o bumbum, bate o bumbum, eu fico louco com você É na cabeça, no joelho, na cintura e no bumbum É na cabeça, no joelho, na cintura e no bumbum É na cabeça, no joelho, na cintura e no bumbum A tchutchuca tá dançando e enlouquece qualquer É na cabeça, no joelho, na cintura e no bumbum A tchutchuca tá dançando e enlouquece qualquer Assim, bate o bumbum, bate o bumbum, assim que eu quero ver Vai, bate o bumbum, bate o bumbum, eu fico louco com você Bate o bumbum, bate o bumbum, assim que eu quero ver Vai, bate o bumbum, bate o bumbum, eu fico louco com você Os Muleke, boladão, os Mus Moleke Martin Dá 5 sem tirar de dentro, predigostoso somos nos mostramos no talento Olha gatinha gostosinha eu te levo até o céu Se tu boiar pra mim, eu digo o chorobébel Olha a gatinha gostosinha, eu te levo até o céu Se tu boiar pra mim, eu digo o chorobébel Pra te gostoso somos nós, mostramos no talento Os Mus Moleque boladão da 5 Sem tirar de dentro Prontinho gostoso somos nós, mostramos no talento Os musmuleque, boladão, dá cinco, sem tirar de dentro Os musmuleque, boladão, os musmuleque Boladão, os musmuleque, boladão, dá cinco, sem tirar de dentro Os musmuleque, boladão, os musmuleque Boladão, os musmuleque, boladão, dá cinco, sem tirar de dentro Prontinho gostoso somos nós, mostramos no talento Os musmuleque, boladão, dá cinco, sem tirar de dentro Olha a gatinha gostosinha, eu te levo até o céu Se tu boiar pra mim, eu digo, o chorô bebel Olha a gatinha gostosinha, eu te levo até o céu Se tu boiar pra mim, eu digo, o chorô bebel Pra ti gostoso somos nós, mostramos no talento Os musmuleque, boladão, tá cinco, sem tirar de dentro Pra ti gostoso somos nós, mostramos no talento Os musmuleque, boladão, tá cinco, sem tirar de dentro Tô cachorra, chapa quente, adoro quando me tá Me pico louca de tesão pedindo tapinha na cara Tomou uma gatinha manhosa, vou fazer tudo derramar Busca o seu líquido, dá muai que tesou vou te arranhar Cachorra, gatinha, minha o cachorra Gatinha, minha o cachorra Gatinha, minha o cachorra Gatinha Tô cachorra, chapa quente, adoro quando me tá Me pico louca de tesão pedindo tapinha na cara Tomou uma gatinha manhosa, vou fazer tudo derramar Busca o seu líquido, dá muai que tesou vou te arranhar Cachorra, gatinha, minha o cachorra Gatinha, minha o cachorra Gatinha, minha o cachorra, gatinha, minha o cachorra Gatinha, minha o cachorra, gatinha, minha o cachorra, gatinha, minha o cachorra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mulher Coca-Cola, sua pressão não desenrola, corpinho de sereia é um avião. Ela chega no baile dando maior condição, fico todo empolgado pra formar com filezinho. Só fica de neurose e não sai nenhum beijinho. Mulher Coca-Cola, sua pressão não desenrola. 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 Corpinho de sereia é um avião. Ela chega no baile dando maior condição, fico todo empolgado pra formar com filezinho. Só fica de neurose e não sai nenhum beijinho. Mulher Coca-Cola, sua pressão não desenrola. Mulher Coca-Cola, sua pressão não desenrola. Moleco coca-cola, sua pressão não desenrola Corpinho de sereia, é um avião Ela chega no baile, dando maior condição Fico tendo empolgada, transformar com filetinha Só fica de morro, e não sobe em beijinho Ela te detona, prima da mercenária Tá chegando a mamadona Mamada da noite, mamada do sol Fica todo alegre com o copo de skon Mamada da noite, mamada do sol Fica todo alegre com o copo de skon Fica todo alegre com o copo de skon Fica todo alegre com o copo de skon Olha sangue bão, ela te detona Prima da mercenária, tá chegando a mamadona Olha sangue bão, ela te detona Prima da mercenária, tá chegando a mamadona Mamada da noite, mamada do sol Fica todo alegre com o copo de skon Mamada da noite, mamada do sol Fica todo alegre com o copo de skon Fica todo alegre com o copo de skon Fica todo alegre com o copo de skon Olha sangue bão, ela te detona Prima da mercenária, tá chegando a mamadona Olha sangue bão, ela te detona Prima da mercenária, tá chegando a mamadona Mamada da noite, mamada do sol Fica todo alegre com o copo de skon Mamada da noite, mamada do sol Fica todo alegre com o copo de skon Quanto eu era pião, tremendo pé de chinelo Só de olhar pra sua pet é que ela dizia Eu não te quero Agora que sou famoso Tenho grana em excesso Pra qualquer lugar que eu vou Tem mercenária do sucesso Tem mercenária em mão dupla Mercenária tem na contramão Corre a parada Mas só dar uma olhada discreta Que a gata bocuda já dá condição Ela chega se insinuando Me dando molinho preparando o bote Pode até pegar no meu garoto Só não vai pegar no meu malote Quando eu era pião, tremendo pé de chinelo Só de olhar pra sua pet é que ela dizia Eu não te quero Agora que sou famoso Tenho grana em excesso Pra qualquer lugar que eu vou Tem mercenária do sucesso Tem mercenária em mão dupla Mercenária tem na contramão Corre a parada Mas só dar uma olhada discreta Que a gata bocuda já dá condição Ela chega se insinuando Me dando molinho preparando o bote Pode até pegar no meu garoto Só não vai pegar no meu malote Bote o corpo inteiro Pra ficar muito maneiro 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 Bote o corpo inteiro Bote o corpo inteiro Pra ficar muito maneiro Bote o corpo inteiro Bote o corpo inteiro Bote o corpo inteiro Pra ficar muito maneiro Bote o corpo inteiro 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 Mãe Bote o corpo inteiro O som do rock do Dermite, a mina ficou mimosa Devolando até o chão, olha que mulher gostosa A mão na cintura e outra na cabeça Dando uma rodadinha, olha só que zoeira Sensual, tentadora, elegante e paqueiradora Esbanjando seu lindo corpinho, com peito de silicone Ela fica um filezinho, ela fica um filezinho Toda elegante, isso que é gata charmosa Com peito de silicone, ela fica glamurosa Com seu jeitinho sexy, sacudindo seus peitinhos A galera vive a louca, não se suportir Assim, assim Ela fica um filezinho Assim Sensual, tentadora, elegante e paqueiradora Esbanjando seu lindo corpinho, com peito de silicone Ela fica um filezinho Ela fica um filezinho Ela fica um filezinho Ela fica um filezinho Assim Sensual, tentadora Sensual, tentadora, elegante e paqueiradora Sensual, tentadora Esbanjando seu lindo corpinho, com peito de silicone Ela fica um filezinho 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 Solta agora, Gretchen Solta agora, Gretchen Solta agora, Gretchen Pra mostrar as playboyzinhas Solta agora, Gretchen Solta agora, Gretchen Solta agora, Gretchen Pra mostrar as playboyzinhas Fui curtir uma boate Olha que decepção Foi aí que eu percebi Que aqui só tem gatinha Solta agora, Gretchen Solta agora, Gretchen Solta agora, Gretchen Solta agora, Gretchen Foi aí que eu percebi Que aqui só tem gatinha Solta agora, Gretchen Pra mostrar as playboyzinhas Fui curtir uma boate Olha que decepção Vendo as medidas no meio do salão Foi aí que eu percebi que aqui só tem gatinha Solta agora a Gretchen pra mostrar as playboyzinhas Foi aí que eu percebi que aqui só tem gatinha Solta agora a Gretchen pra mostrar as playboyzinhas Vamo swinga, vamo swinga Pega no moleque, pega no moleque Infetudas, tesutas Pega no moleque, pega no moleque Infetudas, tesutas Vamo swinga, vamo swinga Vamo swinga, vamo swinga Vamo swinga, vamo swinga Toda gostosa, toda gatinha Cheia de vontade, toda molhadinha Ô infetudas, cheia de tesão Rebola gostosa e vai até o chão Pega no moleque, pega no moleque Infetudas, tesutas Pega no moleque, pega no moleque Infetudas, tesutas Vamo swinga, vamo swinga Vamo swinga, vamo swinga Toda gostosa, toda gatinha Cheia de vontade, toda molhadinha Onifetuda cheia de tesão Rebola gostosa e vai até o chão Pega no moleque, pega no moleque Nifetudas, tesutas Pega no moleque, pega no moleque Nifetudas, tesutas Vamos swingar, vamos swingar Vamos swingar, vamos swingar Vamos swingar, vamos swingar Vamos swingar, vamos swingar Pega no moleque, pega no moleque, viva todas desutas Vamo swigá! Vou swigá! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos